Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade minha tropa? Hoje tamo aqui mais um dia no Free Fire e na minha conta secundária pra gastar com vocês alguns diamantes. Cara, quando eu falo alguns, são muitos, mano. Eu coloquei ali 19.413 diamantes e a gente tem como missão principal pegar a nossa arma evolutiva que chegou aqui, eu acho que semana passada, né cara? Isso mesmo, como eu não recebo código nessa conta, temos que pegar na raça, como vocês podem ver eu tenho todas as skins evolutivas no nível máximo e só tá faltando essa belezura aqui, meu parceiro. Vamos conseguir o Dragão Flamejante, vamos gastar todos os nossos diamantes e se não me engano, galera, na recarga acumulativa ainda tem disponível pra gente fragmentos. Cara, isso é bom demais, vamos fazer a limpa e só dá, meu parceiro. Ó, eventão de recarga, uma caixa, aliás, cinco caixas por um diamante. Tu é doido, doido? Isso sim fez, ó, muito bom, tropa. Dez caixazinhas, vamos ver quanto que a gente vai tá conseguindo na aqui em modelo, na aqui em speak, né rapaziada? Ó, dá-lhe quatro e tá bom, né mano? Ó, daqui eu acho que já deve dar pra gente deixar a nossa skin no level 3, mas pra gente evoluir ela, a gente precisa antes pegar essa belezura. Eu vou tirar aqui, ó, cabeça de sabonete e vou tirar a calça do persa, tá? Calça do persa, eu não tô nem querendo saber de persa não, galera. Manda no meus peitos, skinzinha por nove diamantes pra gente poder investir muito nas caixas. Carra do céu! Tá maluco, rapaziada? Por um segundo eu achei que a gente ia conseguir essa belezura por nove dimas, maluco. Imagina só, que coisa boa. Mas eu não tenho tanta sorte assim, né rapaziada? Ó, umpe da gueixa, como eu já tenho, a gente só vai ganhar scanner, né? Pra variar. Ó, ah mano, nossa, passou demais. Por um segundo eu achei que a gente ia ganhar também, mais uma vez. Mas pelo que eu tô percebendo aqui, só vou ganhar esse skin por último. Mano, tá de sacanagem. Ó, bora, vamos, garenosa. Dá-lhe, vamos ver o que que vai vir. Caixa loot, tá? Pelo menos eu não tenho essa caixa loot feia demais, mas como eu não tenho, então tá valendo, né minha tropa? Ó, camisa da sorte, eu já tenho basicamente tudo. Tô nem querendo saber de camisa da sorte. E agora podia fazer a boa. Nossa, cara, vamos gastar muito diamante à toa, mano. Ah não, rapaziada. Tá, mas eu acho que vale a pena. E é o foco do vídeo de hoje também, né mano? Ó, parabéns, já conseguimos a nossa M4. Quem gostou dessa arminha evolutiva, já comenta aqui pra mim, rapaziada. Ó, dá-lhe fragmentos ali dos giros acumulativos. Tiquete de incubadora. Cabeça do Bezek. Hum, tá bom, né tropa? Não vou reclamar não, mano. Vamos só ver, ó, quanto que tá custando essa caixazinha aqui. Eu acho que é 40 dimas e não tem nenhum evento. Esse daqui eu acho que eu já peguei offline, tropa. Dei mole, né meu parceiro? Aí, ó lá, ó. Como vocês podem ver aqui embaixo, já peguei principalmente as caixas. Porque eu nem tava pensando em gravar um vídeo nessa conta minha, cara. Mas como a gente precisava fazer aquele upgrade das armas, vamos fazer em grande estilo. E tropa, eu acho que a gente vai conseguir, mano. Upar nossa M4 a 1 praticamente sem gastar diamante. Isso porque eu tenho muita caixa de fragmento. Ó, cadê, cara? Eu acho que tá aqui pra baixo, não. Ó, pra cá. Olha lá, ó, eu tenho muita caixa de fragmentos de outras armas evolutivas. E como já tá tudo no level máximo, eu posso trocar um fragmento pelo outro. Pelo menos isso, a Garena, fortalece o mito. Vamos tá fazendo a braba e conseguir aí todos os fragmentos naquele modelo, minha tropa. Ó, dale, vamos abrir as caixazinhas aqui de fragmentos completas. Sai pra lá, alfa. Meu Deus do céu, cara, eu tô tentando abrir caixa aqui, jacaré. Dá um tempo, mano. Ó, bora. Aqui, caixazadas da M4. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu não vou aguentar mais. Ó, dale daqui mais nada. É, mais ou menos, né, minha tropa? Ó, dente de sábio. Não, dentes de megalodonte, né? Ó, aqui pra baixo, não tem nada também, tá? Só caixa véia. Meu Deus do céu, jacaré. Tu é doido, doido. Rapaz, o que que tá acontecendo aqui, né, tropa? Enfim, ó. Aqui, nada, nada e nada, mano. Ó, vim, my Johnson, ó. Bora abrir, então. Ó, brava, minha rapaziada. Vamos dar aquele upgradezinho maroto? Ó, level 2. Com sucesso naquele speak do jeito que a gente gosta. Vamos dar upgrade aqui, ó. Levelzinho 3. Novo visual. Hum, esse novo visual é meio velho, né? Ó, eu gosto do outro visual dela. Mas pra isso a gente vai precisar trocar antes todos os fragmentos acumulados em caixas, meu mano. Vamos ver se vai dar muito, ó. Ó, 35 caixas dessa. Aqui, nossa, 623. Caraca, moleque. Eu acho que eu errei um pouco na conta, hein, tropa? Ó, 260. 425. Caraca, rapaziada. Eu acho que pra gente trocar... Aliás, pra gente upar uma arma no level máximo, mano, são nem papo de 1.200 fragmentos. A gente já vai ter muito mais do que isso, cara. Ó, dali, 74. É, tá bom. Rui não tá, não, né, tropa? Agora, vamos trocar, então, os fragmentinhos pra ficar fortão, rapaziada. Ó, 1823 caixas. Ó, dali. Tokenzinho dá pra abrir 99 de uma vez. É esse o primeiro? Não. AK-47. Ué, tropa. Rapaz, cadê? Ó, pra cá. Ah, brincou, mano. Não é possível que a Garina não atualizou a caixa. Olha isso. Tubarão Scar. Aqui MP40. 12 velha. Ah, tropa. Tá de sacanagem, mano. Eu ia poder upar a nossa arma pro level máximo simplesmente sem gastar diamante. Não, vou conferir aqui, mano. Tá tirando. Ah, não é possível. O cara só comigo que acontece um negócio desse, doido. Ah, tá de brincadeira demais. É, tropa. 17 mil diamantes, mano. Agora a gente vai ter que gastar os nossos dimas pra pegar fragmento. Já que o objetivo desse vídeo é deixar nossa arma no level 7, cara. Não faz o menor sentido a gente terminar esse vídeo daqui sem deixar a arma no level 7. Vamos pegar aqui, ó, nossas recarguinhas acumulativas. Na verdade, as nossas recompensas, né, dessa conta. E só dali, mano. Temos que upar também um passe de elite para o outro nível. E eu fiquei sabendo, tropa, que as ranqueadas lá fora voltaram, meu parceiro. É disso que eu tô falando. O emulation também é gente, carina. Vamos dar aquela roletada por aqui. Amanhã eu vou estar tentando trazer uma gameplay aqui nesse canal. Jogando lá na gringa, amassando a gringaiada. Com a nossa skinzinha de M4 a 1 level 7 atributada, mano. É isso mesmo, ó. Por enquanto que a gente não passa pra lá, vamos conseguindo mais umas caixas de token. Dia do buia. Ah, galera, tá de brincadeira, mano. Se não me engano é da MP5, não é? Dia do buia. Ô, eu tô ficando maluco. Não, eu acho que é isso mesmo. Nem pra dar o fragmento novo, cara. A galina tá brincando. Primeira vez que eu recarreguei, no evento veio mochila de perna. Só pra vocês terem noção de como que a gente é azarado, doido. Ó, dali. Tiquetezinho aqui de Dima Royale. Bora, boa, meu mano, velho. É disso que eu tô falando, galerinha. Manda nos meus peitos que lepozera não tá pra brincadeira. Ó, caixazinha loot também. Marotovski na game speak. E agora, minha tropa, é onde o filho chora e a mãe não vê. Já roletamos no evento do atirador. Escolha Royale. Agora eu acho que eu vou pegar a skinzinha do Buia Day, mano. Buia Day? Não, eu acho que é do evento da Garena, né? O problema... Ó, loja do Buia. É isso, meu parceiro. Que malha é a Buia Day, né, ponzera? Tá de sacanagem. Ó, daqui só tem esse e esse pacote pra gente tá pegando. Tá. Obviamente a gente vai pegar esse. Ó, e Thompson, galera. Eu não vou escolher a outra, porque a gente tem skinzinha de incubadora brava da brava pra gente tá pegando. E eu já tenho algumas skins de Thompson que eu vou mostrar pra vocês, cara. Meu Deus, mano. Mais um toquinho do Buia Day. Tá de sacanagem com a minha cara, né, mano? Tá de tiração, né, Garena? Nossa, não é possível, mané. Caraca, vai ser azarado assim lá longe, ó. Bora, 99 diamantes. Eu não tô querendo saber desse negócio aí, não, Garena. Sai de ninja, Garena. Ó, bora. Caixazinha de MP5 de novo, mano. Ó, que raiva, cara. Ah, brinca muito, tropa. Ó, caixa aí de calça da sorte. Que, mané, caixa de calça da sorte, mano. Já zerei essa caixa tem um século, um milênio. Ó, aqui, emote. Tá, o emote não é ruim, não, tropa. Não vou reclamar desse emote. Comenta pra mim aí o que vocês acharam desse emotezinho. Movimento do skate, meu parceiro. Diz a Garena que é do skate, né? Nunca vi nada de skate. O máximo que eles trazem aí é um hoverboard, um negócio que fica flutuando a prancha. É meio bizarro. Ó, enfim, né, tropa. Fazer o quê? Ó, dá, né? Conjuntozinho potentemente também. 999 diamantes. Aliás, 799 diamantes. Meio cara esse conjunto. Mas já tá valendo, mano, pelo menos pra ficar na coleção da Lenda Lendária. Esqueça tudo. E agora, tropa, temos 7 pedras e um sonho, mano. Pra conquistar esse skin aqui, se não me engano, são 3 projetos, cara. Uou, há 2 projetos agora, filho. Esqueça tudo, minha rapaziada. Ó, parabéns daqui. Explique, respeita a Lenda Lendária. E agora, meu mano, só mais um projetinho. Pode mandar, carinoso. Ó, dá-lhe nada, dá-lhe nada. Ah, cara. Tá tirando muito, mano. Tá tirando o grandão, Garena. Pelo menos a gente ainda tem mais 3 tickets ali, além dos 5 que a gente rolitou, cara. Tropa, eu tô perpleto, mano. Tá de sacanagem. Não é possível não, doido. Vou ter que gastar diamante aqui também, tá, tropa. Ó, dá-lhe. Vamos ver, meu filho. Vambora, né, puzeira. Ó, dá-lhe. Daqui mais nada. Caraca, moleque. Deu ruim, tá, tropa. Ó, vambora. Tá, fragmentos, mano. Pelo menos vieram 6, né? São mais algumas caixas lá pra nossa coleção. Quando a Garena atualizar, principalmente a próxima arma de evolução, a gente já vai estar forte nos tokens, né? Enfim, vamos pegar aqui ofertinhas especiais. Depois eu posso ver também pra gente estar pegando aquele ticketzão do arma royale, meu parceiro. Pegar a nova visão pra ficar forte e só dá-lhe. Ó, eu tô achando que não vai vir nada, né, cara? Meu Jesus Christinho, o que que eu fiz pra merecer isso, Garena? Ó, daqui eu queria pegar cubo mágico. Se não me engano, eu tenho fragmento, tropa. Vamos ver, ó. Fragmento de cubo, meu parceiro. Vapo, vapo. E skinzinha de cubo pra lenda legendária naquele modelo, tropa. Quem gosta de cubo mágico, comenta pra mim fragmento de cubo, mano. Aliás, comenta cubo mágico mais fácil, né? Ó, vamos aproveitar também que a lojinha resetou. Vamos pegar todos os nossos cupons de desconto. Isso daqui vai ser importante pra gente comprar muita caixa e ver quantos diamantes que a gente vai gastar pra evoluir a nossa arminha até o level 7, cara. Ó, dale, vamos pegar também skinzinha de temporada, né, rapaziada? Aproveitar que eu ainda não peguei dessa temporada. Temos ali simplesmente 9.500 estilhaços de token free fire, né? Que chama assim token FF. Meu Deus, a Garena tinha que mudar esse nome também. Mas enfim, ó. Ciborgue e ferrugem. Conseguimos a calça. Agora falta o papap e depois os óculos, tropa. Aí vamos estar forte também, completando mais uma skinzinha aqui. E eu vou até conferir se a gente já pegou tudo nessa loja, mano. Vamos dar um conferizadas. Ó, cadê o ticket de diamante royale, mano? Eu acho que era ali mesmo, né? É, não, peraí, tropa. Agora, ó, incubadora. Ainda temos a missão de conseguir a Thompson. Aqui, tentar pegar um cubo mágico, mano, temos 105 fragmentos, cara. Ó, dale, vambora, dale, vambora. Se eu conseguir a skin, eu paro, hein, tropa. Ó, skin ou cubo mágico, mano. Vamos. Ah, não, cara. Meu Deus do céu. Mais uma skin. É, rapaziada. Eu vou voltar lá naquela loja de estilhaço, meu parceiro. E vamos pegar os tickets que a gente gastou aqui, porque eu queria só pegar cubo mágico, cara. Temos que voltar lá pra gente pegar, né, poseira. Vambora. Foco na missão, meu mano. Cadê esse ticket miserento? Ó, dale. Dá aqui. Ué, tropa, a Garena tirou, mano? Ou passou aí, eu não percebi. Ah, não, tropa. Esgotado. Tá bom, né? Então a gente acabou saindo prejuízo. Agora, meu parceiro, é onde o filho chora e a mãe não vê. A gente só tem 2 de luck no Arma Royale. Pode preparar pra gastar diamante, porque provavelmente 30 tickets que a gente tem não vai ser suficiente, cara. Eu posso tá pegando também lá na recarguinha. Aliás, recarga não, né? Nas ofertas especiais. Aí a gente fica fortão naquele modelo e nem gasta tantos diamantes assim pra conseguir. Nossa, bisonzinha das lendas. Eu acho que eu não tenho nenhuma bison com efeito. Então vai ficar top. Lá no passe, eu também vou completar ele nesse vídeo. Aí a gente pode pegar uma skin de bison, mas também não tem efeito. Então eu acho que não é tão boa assim, né? Ó, dale. 24 horas. Porcentagens. Vamos pegar aqui, galera. Ó, ofertinha especial, né, meu parceiro? Tô fazendo nada. Vamos dar aquela chuvazinha de ofertas especiais. E já faz aquela chuva de like também, galera. Esqueci de pedir pra vocês. Já vai deixando aquele likezão. E vá, puleponzeira. Ô, bora que agora eu tô sentindo que vai vir, bordo. Ó, cara. Por que, família? Tá tirando, né, cara? Não é possível isso não, bordo. É, rapaziada. Deu foi ruim pra gente, mano. Ó, mas a gente tem que voltar lá daqui a pouco pra pegar a bison. Só quero conferir se essa do passe daqui vai ser melhor do que a nossa. Vamos pegar, ó, nossas recarguinhas. Aliás, nossos bônus semanais. Semana passada eu joguei nessa conta. Então eu consegui ali, ó, tentativa de 15 partidas no Contra Squad. Cara, vamos pegar agora os fragmentos necessários. E vamos liberar todas as recompensas do passe. Ó, 4.700 diamantes. Você tá maluco, cara? Mas o problema é que eu tô jogando na gringa, mano. E essa conta daqui já tá com quase todos os passes sempre. Então a gente não pode deixar de pegar mais um passezinho pra ficar naquele estilo, rapaziada. Ó, dali. Skinzinha nitrogênia. Vamos lá, doutor Dolani. Eu não quero saber de você não, Jacaré. Ó, aqui tokens de evolução. Mas eu acho que é aquela mesma caixa que a gente já tem. Conseguimos uma facosa marromeno. Ó, bizonzadas. Hum, eu prefiro a do Arro Royale, tropa. Comenta pra mim qual que você prefere. Ó, pedra de evolução. Logo, 8. Pedritas naquias pique. Pacotezinho espólio do Jutsu. Brabão aqui. Tá, fragmento de cuba. A gente acabou de pegar um cubo mágico. Inclusive eu tenho que voltar lá e pegar uma skin, rapaziada. O problema é que vai ser uma skin que eu não tenho. Ó, Jutsu. Sai pra lá, Jacaré. Quero saber de Jutsu não, mano. E agora eu acho que é a skin principal, né? Ó, Daleth. Cabelinho de ouro. Naquele... Cabelinho de ouro, não. Cabelinho de fogo, Lepuzera. Naquele modelo. E franchezinha avançada, tropa. Ó, agora, meu parceiro. Já era daqui. Vamos passar pra frente, clã. Ó, daqui, meu mano. Tá nada. Ó, sortezinho royale. Ficou faltando armazadas. Que a gente tem que pegar a nossa bizon. O problema é que a gente tem 8 tickets. Será que a gente consegue, mano? Eu vou ter que roletar individualmente. E aqui na incubadora temos que pegar a nossa Thompson, meu mano. Não esquece... Ai, minha voida. Manda nos meus peitos. Parece que agora a gente voltou com sorte, rapaziada. Ó, é lá, de fato, mano. 3 tickets. Aliás, é isso mesmo, né? 3 projetos para a gente conseguir a nossa skin. Não temos mais tickets. Que isso, tropa? Passou muito perto, mano. Ó, bora. Eu vou até 9 mil diamantes aqui. Ai, não vai ser necessário, fi. Conseguimos agora finalmente o nosso objetivo. Ó, Thompson usada. Manda nos meus peitos. Que Lepuzera não tá pra brincadeira. Cara, ó, Thompson do Jaguar na terra. Jaguar da terra, né, Lepuzera? Ó, Dali, nossa skinzinha muito braba. E agora é só pegar a malvadeza Thompsonzinha no espeito de Lepuzera. Pelo, eu vou tentar pegar primeiro, tropa, com os nossos tickets, tá ligado? Aí, se não der, a gente dá uma roletadinha de 10. Ó, vambora, que a tática vai dar certo. Mas nem vai precisar roletar o de 10, Lepuzera. Confia, meu parceiro. Ó, Dali, Dali, Dali. A gente começou com 3 de noite e já tá com 53, galera. Não foi ruim, tá, mano? Vou falar pra vocês que a banana comeu o macaco. Vamos, então, mais uma tentativa. E se eu não conseguir agora eu paro, mano? Papo, tropa. Ah lá, mano, o que eu falei? A garena é gente boa, mano. Tem que respeitar. O que é isso? Duas vezes? Tropa. Ah, mentira, que nenhuma virou estilhaço, mano. Ah, me roubou aqui, tá, garena? Eu não vou falar nada, não, mano. Espera que isso aí me dê sorte depois. Ó, dragãozadas. Nossas skins evolutivas. Cê tá maluco, fi? Tamo com todos os negócios das armas evolutivas que chegaram ao Brasil. Ó, Dali, bizãozadas. Vamos colocar nossa Mech 10 também. Pra tirar onda. Nossa, tropa. Aqui a escolha é difícil, tá, mano? Ó, Thompson do Jaguar na terra. E agora, Jacaré? Qual que é a mais braba? Eu acho que é essa, né, tropa? Mestre das batalhas. Ela muda de cor. Ela fica hypada. O problema, mano... Ah, eu queria... Eu vou deixar a nova equipada, tropa. Só pra dar sorte, conseguimos esquisar o vídeo de hoje. Então vamos deixar ela equipada o tempo. Vamos tirar uma onda. Temos que equipar também, tropa, nossa M4A1. Mas a gente tem que fazer isso quando ela estiver no level 1 certo, né, mano? Ó, Dali. Ah, aqui, nossa. Essa genus é muito bonita. Não, vamos deixar a nossa nova, tropa. É, vai ter que ser essa nova, nova mesmo. Porque qual que vocês preferem, clã? Aquela primeira que eu mostrei pra vocês de fogo da incubadora. A genus, que é da parceria do Attack on Titan. Attack on Titan? Não, uma Punch Man, mano. Eu acho que é uma Punch Man mesmo. E conseguimos essa nova aqui agora. Ó, vamos ver. 325. Eu acho que já deve dar pra deixar mais ou menos no level 4 ou no level 5, galera. Vamos dar um confere, mano. Ó, aqui, o bom que lá nos servidores gringos, conforme você vai dando upgrade na arma, ela vai conseguindo mais atributos e vai conseguindo efeitos especiais. Por exemplo, essa daqui lá no level 7, ela quebra gelo mais rápido. E faz sentido por ela ser uma skin de fogo, né? Ó, aqui, só dá o efeito ao abate e o efeito ao atirar. Nem sem graça, né? Mas, enfim, aqui no Brasil é mais estético mesmo. Lá na gringa, o negócio bota pra aturar. Cara, vale muito a pena você upar arma evolutiva por lá. Ó, aqui, AK, tropa, tá atirando, né, mano? Qual que é o sentido disso, cara? Ah, não, ó, parece que tem alguns outros tokens também. Vamos ver. Tá, nenhum da arma nova, né? Olha lá, MP5, blá, 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 blá. Que raiva, mano. Tá de sacanagem. Isso daqui que eu chamo de gastar diamante à toa. Ó, bora. Ah, mano, pelo menos eu ocupo mágico, Garena. Para, mano, tá roubando, Jacarela. Tá roubando, mano. Meu Deus. Ó, dá-lhe, tá. Pelo menos aqui a gente conseguiu muita coisa e não atualizou nada, mano. Essa é a minha maior tristeza. Vou até conferir de novo, tropa. Olha isso, mano. Eu não consigo acreditar nisso, Garena. Sério, mano. Ó, dá-lhe pacotes daqui. Vamos ter que comprar mais, né, minha tropa? Ó, 2 casas de Dima, 700 de desconto aplicado. E, ó, bora, fio. Eu acho que essa é a melhor forma, a forma mais barata, né, de upar uma arma evolutiva. Se você não for ganhando durante os eventos aí, utiliza o cupomzinho de desconto 700 e vambora, meu parceiro. Ó, dá-lhe. Arminha Evolunelson. Levelzinho 5. Brabovski. E será que dá para levar para o level 6, mano? Ó, efeito ou abate, tá? Efeito ou atirar? Meio fraco. Tá bom. Ó, aqui, nossa, tá faltando 200 ainda. Maluco, temos só 6... Só 6 mil, não. 6 mil diamantes é muito, né? Mas já foi muitos diamantes. E, ó, boa. Nossa, graças a Deus, mano. Eu ainda tenho mais cupomzinho de desconto. Vamos passar o mapa. E vamos fazer aquela boa, né, minha rapaziada? Ó, dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe o medo de comprar esse token da arma da cara do dragão, mano. Toda hora eu tenho que conferir mil vezes. Ó, o Vapo, levelzinho 6, adquirido com sucesso. Comenta uma nota aí para o visual final dessa arma. Eu achei ela muito bonita, cara. Tava esperando pra caramba. E agora... Uh, é lá, é disso que eu tô falando, mano. Remotizinho especial. Respeita, tá bom? Apenas respeita e admira que Lefugera vai fazer essa brava. Vamos completar... Ai, acabou. Tropa, vamos ter que fazer com o nosso último ticket, eu acho, cara. Ó, não vai dar ainda. Mano, lascou. Esse é o último, galera. Ó, agora vamos ter que comprar. Olha só, só pra conferir, mano. Olha lá. Acabou mesmo. Agora só tem esse daqui. Mas eu acho que não compensa, galera. Então a gente vai ter que pegar... Eu acho que de 500 e 500, mano. Vai ser a melhor que a gente pode fazer. Porque, tipo assim, a gente não compra a caixa demais. E mesmo assim, continua aproveitando o desconto, cara. Ó, vambora. Podemos comprar mais uma aqui? Vambora, Lefugera. Acelera o bicho, mano. 465. Tá bom. Não vou reclamar, não. E agora já deve dar, né, tropa? É 500? Não, é 600, mano. Então vamos ter que comprar mais uma dessa. E se pá, vamos ter que comprar mais ainda. Ó, vamos ver. Vambora. Vambora, vambora. Quantos que deu? Uh, 609, tropa. Vamos pegar aqui agora levelzinho 7 da lenda lendária. Mais um emote pra nossa conta. Cê tá doido, Brasil? É disso que eu tô falando, cara. Tá maluco, fi. Nossa, que emotezinho. Nossa, isso aqui é dos deuses, tropa. Tá amarrado, fi. Ó, faz até o carinho dragônico. É disso que eu tô falando, cara. Ó, tá bom? A gente vai ter que tirar algum emote pra gente equipar essa belezura aqui, né, minha tropa? Mas não pega nada, não. Agora a gente pode colocar pra exibir no lobby. Levelzinho 7. Comenta pra mim, mano. Nova M4A1, level 7. Cara, tá maluco, fi. Aqui quem viu o parma evolutivo é nóis, tropa. Ó, a casinha M4. Comenta pra mim qual que você acha mais bonito. Eu acho a AK a mais bonita de todas. Não tem condição, tropa. Mas esse M4 chegou também naquele gentil anonimato. Chegou te roubando a cena. Ó, pacotizadas. É, não foi muito mal nesse vídeo, não, tropa. Mas ainda não acabou, não, meu parceiro. Pode ficar tranquilo. Ó, aqui é repetido. Eu acho que todos esses de baixo vão ser repetidos, né, tropa? Ó, pantufinha que o pessoal curte. Aqui também. Presidiário repetido. Esmoquizada. E personagens, né, minha tropa? Fazer isso o quê? Agora, tropa, temos que escolher a nossa skin de cubo mágico. Ó, aqui. O Joker só tá faltando o sapato, cara. Eu não acho que compensa a gente pegar o pacote do Joker completo só porque tá faltando esse sapato. Ó, já temos a marionete, temos o gato naço. Aqui, eu acho que vão ser apenas skins que a gente já tem. Ó, é isso mesmo. Nossa, tropa. A gente tem skin pra caramba de cubo mágico, maluco. Tu é doido, doido. Isso sim é raifada, cara. Tá maluco, jacaré. Ó, agora qual que eu vou escolher, mano? É, complicou, tá, tropa? Ó, aqui. Jokerzado eu não vou pegar. Eu acho que eu vou pegar, tropa. Ó, pacote. Só tem pacote feminino. Eu não jogo muito com personagem feminino nessa conta, mas eu vou pegar a melhor jogadora, eu acho, cara. Ó, general ou melhor? Eu acho que é a melhor jogadora, tropa. Espero que eu não me arrependa. Comenta aí uma skin de cubo mágico que você pegaria na sua conta, mano. Pode ser qualquer um, marionete, pode ser gatuno ou qualquer outro que você curta. Eu peguei aqui, ó, a melhor jogadora e agora temos 1989 diamantes. E, tropa, uma coisa que eu tava querendo fazer, mano, é comprar um novo personagem, tá ligado? Ó, como vocês podem ver, tá faltando pra mim a Luna, Tati Suka, o Justin Bieber, que é o J. Biebs. E tá faltando a Iris e o Otto, cara. Mas eu acho que a Luna e a Iris não dá pra conseguir na loja, tá ligado? O resto dos outros aí, todos dão pra conseguir. Vamos pegar tudo e far pro level 7, porque eu tenho muito fragmento universal parado. Ó, bora, flashizada. J. Biebs na conta da lenda. E vamos pegar o Otto também. Eu não vou utilizar esse Otto, eu acho, cara. Mas vamos ter, né, pra mostrar como que ele é forzeiro. Tá hypado. Contigo, todos os personagens de level 100 e faltando. Personagem, cara, tá tirando. Ó, dá-lhe subir de nível. Então, temos apenas 91 mil fragmentos universais. Vamos ver com quantos que a gente vai ficar no final de upar todos esses personagens que a gente comprou, cara. Ó, vambora, né, pãozera. J. Biebs. Vamo lá, Biebs, filha do Rabibis. Ó, dá-lhe. Vambora, bora. Cadê? Level 7. Ó, level 6, bora. Que level 7, né? Ah, minha mãozinha não, né, pãozera. Ó, Anitta já foi. Agora falta o Otto, né, tropa? Ó, dá-lhe. Tava com 91 mil. Ó, já tamo com 76. Eu acho que a gente vai terminar isso aqui com 70, tropa. Vamo ver, mano. Subir de level. Subir de level. Ó, mais um, né? Equipar. Ah, não, já tá pronto, mano. Ué, com quantos que eu terminei, tropa? Eu nem conferi, mano. Que burro, cara. Enfim, ó, ficam faltando apenas essas duas personagens. E, tropa, se tiver alguma forma de conseguir esses personagens que eu não tô sabendo, comenta aqui pra mim, mano. Porque faz um tempo que eu não jogo no servidor brasileiro. Voltei a jogar lá na gringa, tô viciadaço, mano. Porém, porque lá tem arma evolutiva, o jogo é muito diferente do que aqui no Brasil. Mas lá é muito lagado, cara. É um pouco triste por causa disso. Mas em breve vai sair gameplay aqui no canal, ó. Vamo lançar a combinaçãozinha de cria agora no Tatiçucas, tropa. Ó, dá-lhe, cabelinho, mano. Deixa eu ver. Careca? Ih, ó lá. Lefuzira Calvo, rapaziada. Só com a Crobo na cabeça, não, mano. Eu quero lançar um platinado de cria. Ó, esse aqui tá meio azulado, mano. Entrou na piscina. Ó, dá-lhe. Aqui. Ah, tropa, eu não peguei Messi depois que eu peguei esses skins, mano. Tá de sacanagem, né? Nossa, eu vou ter que jogar no Brasil urgentemente pra pegar Messi nessa conta, cara. Ó, aqui. Ó, clindas lenda legendária. Eu quero colocar aquela banana do BTS, ó. Cadê? Essa? Ua, meu parceiro do céu. Essa daqui é baixada, tropa. Agora, zoinho. Hum, eu queria colocar um olhinho de xeringã, tropa. Ó, esse aqui não, né? Não. Nada de xeringã. Eu acho que vai ter que sair do rampage mesmo, tropa. Ó lá, ó. É. Rampagezada. Ó, queita. Cliquei errado, mano. Meu Deus. Cadê? Rampage. Não, buiadei, não. Aqui, ó. Rampagezada, meu parceiro. Agora, quero lançar uma combinaçãozinha vermelha, tropa. Ó, essa blusa é avançada, né? Da skinzinha mais braba da incubadora, mano. Agora, angelical vermelha. Cadê, cara? Ué? Ó, tropa. Sabe uma coisa que eu reparei, mano? A Garena tirou o angelical azul da raridade dourada? Ela colocou a raridade dourada? Ela tirou da raridade dourada? Tá achando eu com cara de palhaço, mano. Não é possível ou não, Jacaré? Ó, dale. Cadê o angelical vermelho, então, Garena? Eu não quero azul, não, mano. Ó, dale. Daqui. Hum. Marionete vermelha é raifado, porque é a última da incubadora. Mas eu não acho que vale a pena, não. Ó, o Jacaré é bem demais, mano. Tu é doido, doido. Ó, agora. Calça vermelha. Uh, la, la. Essa daqui não tem como. E, tropa, eu acho que o que mais eu combinar, sapatinho do rampage. Né, mano? Esse sapato é baixado. Eu acho que o que combinaria também é um sapato moleque mil grau. Mas vamos deixar ele pra depois, né? Agora, tropa, tá faltando aqui, ó. Só a nossa outra arminha evolutiva. E olha essa coleção de emotes, cara. Ó, emotezinho da nossa M4A1. Emotizada da nossa Scar Megalodonte. E, família, vamos ver aí, ó. Desafio insano pra quem assistiu até o final desse vídeo. Comenta aí, ó. Como a gente tem oito emotes equipados aqui, comenta quais são os seus oito emotes preferidos em ordem. Mano, por exemplo, o meu preferido é o da AK. Então, eu colocaria em primeiro lugar o da AK. Segundo lugar, eu acho que eu colocaria da 12 velha. Cara, M1014. Eu acho que é M1014 mesmo, né? É isso mesmo, tropa. Que é muito topzera. Ó, e aqui o último emotezinho. Que é, na minha opinião, o mais brabo de todos. Comenta pra mim a ordem dos emotes que você prefere. E, enfim, minha tropa. Agora, mano, eu acho que a gente já fez basicamente tudo que a gente se propôs a fazer no vídeo de hoje. Upamos o passe, upamos a arma evolutiva e zeramos todos os eventos. Amanhã eu vou estar gravando mais um vídeo na conta de vocês. Comenta quem estiver pensando da boa. E, tropa, vou ficando por aqui. Um abraço bonito. Valeu. Falou. E fui.